E é isso, meus amigos, estamos em mais uma entrevista aqui direto do Ribeira Boêmia, festival incrível que nos convidou para chegar até aqui em Natal, a primeira vinda dos nordestinos pelo mundo para Natal. Me sinto muito privilegiado de ter essa possibilidade de viajar ao Brasil, levando o Nordeste para onde eu for, para onde minha equipe for. É um privilégio sem tamanho, aqui atrás o samba já está comendo solto, já já tem Alcione, tem Diogo Nogueira, Arlindinho Cruz, Roberta Sá, Ribeira Boêmia, não sei se é Ribeira Boêmia que está tocando agora, enfim, muita gente massa vai passar por aqui, mas eu não quero perder mais tempo porque a gente tem uma conversa, tem um cronograma de entrevistas imenso para rolar hoje, e eu vou começar aqui com o meu entrevistado de hoje, eu estou com Raoni Fernandes, como é que você está, meu irmão? Bate aqui na mão, é nóis, é boa, beleza? Legal, boa tarde, Léo, obrigado por me convidar para bater esse papo com você. Eu que estou feliz de você estar aqui. Estou bem para cá. Porra, primeira coisa que eu quero saber, cara, quem é Raoni? Raoni por Raoni, tipo Marília e Gabriela, quem é Raoni? Se você pudesse apresentar para a comunidade nordestina que está te vendo aqui, que a gente vai destrinchar algumas coisas, mas a gente vai ter aqui uns 25 minutos, meia hora de conversa. Quem é? Fala aqui com a galera. Pô, assim, na lata, eu sou um nordestino nato. Sou potiguar, nascido e vivido em Natal aqui no Rio Grande do Norte. Construí toda a minha trajetória aqui. Passei um ano desses 37 na Espanha, mas toda a minha trajetória é construída aqui. Vamos conversar um pouco sobre isso, mas eu sou filho de Dona Neuma, seu Chagas, neto de Duas Marias e tenho uma filha chamada Maria, que hoje tem 4 anos. Esposo de Isabelle também, porque se eu não mencionar isso, eu bicho pego. Tem que mencionar, né? Cara, você se formou em turismo pela Federal aqui do Rio Grande do Norte. Exato. Além disso, você também é empreendedor, inclusive... Isso, eu sou pós-graduado em marketing. Pós-graduado em marketing e a galera da Ribeira me entregou aqui um presente, que eu sei que você não é mais o CEO da marca, né? Isso. Mas você é o fundador, né? Isso. Criador da... Sem etiqueta. Sem etiqueta. Eu vou abrir rapidinho, posso? Pô, abrem. Minha equipe já ganhou. Pô, Cauê tá me matando de orgulho. O CEO da marca é o meu irmão, que ele ficou cuidando da marca quando eu saí pra assumir o governo. Com esses outros cargos agora, né? E ele me mata de orgulho, porque ele não perde uma oportunidade de... Olha aí. Que bacana. Já vi qual é. É linda essa camisa. É a que eu tô. Linda, linda, linda. Essa é uma camisa em collab com o Ribeiro Boeiro. E veio o número que eu pedi, tudo certinho. Olha aí. Olha aí, cara. Que coisa mais linda, bro. Quem tá vendo sou eu, né? Deixa a galera ver. Que orgulho. Câmera central. Hum, cheirinho de novo. Aí, ó, galera. Fale um pouquinho. Vamos começar por aqui? Tá. Pra gente chegar onde você tá. Certo. Hoje você tem outro cargo. É um cargo bonito. Tem um nome bonito. Diretor, presidente da Improtour. Parece muita coisa, né? Mas é bonito o nome do cargo. Eu, inclusive, tô pedindo pra galera lá nos nordestinos me chamar de presidente. É. Pra mim, eu gosto. Mas você realmente tem um cargo assim. Aqui, fala um pouquinho da sua vida como empreendedor e também da criação do Sem Etiqueta. Dá sem etiqueta? Eu comecei... Meu primeiro CNPJ eu abri, eu tinha menos de 19 anos. Tava completando 19 anos. Foi no Turismo. Certo. Estudando de Turismo ainda. E criei uma agência, uma pequena agência de viagens que fazia excursões e pequenos eventos. Passamos, inclusive, a produzir bandas, fazer eventos não só corporativos, mas festivos. E por um tempo isso permeou ali minha juventude e patrocinou minha juventude, eu costumo dizer. Mas... Oportunidade de viajar, né? É. De viajar, de as baladas, organizar a vida com esse trabalho que é muito prazeroso. Enfim, eu gosto muito ainda da área de eventos. Mas logo após, quase 10 anos atrás, eu criei essa marca que é a Sem Etiqueta. E só depois eu me toquei que eu criei ela, inclusive, porque eu sou turismólogo. Demorou um tempo pra eu entender por que eu tinha criado. Porque ela tem, na essência dela, fortalecer o sentimento de pertencimento do povo potiguar, né? O nordestino, ele é muito bairrista. Isso é muito forte, graças a Deus. Mas o potiguar, o natalense, ele não é tanto, não era tanto, quanto os nossos vizinhos. Quanto o pernambucano, quanto o baiano. E em todo o Brasil, aí a gente entra o carioca, fera nisso, né? Enfim, as marcas cariocas fazem isso há muito tempo. E a Sem Etiqueta, ela surgiu com essa necessidade de fortalecer essa sensação de pertencimento do povo natalense. Então a gente criou estampas na época com palavras que ninguém admitiria utilizar. Por exemplo, a Galado. Não sei se já te chamaram de Galado quando chegou aqui. Já, ora. Espero que não tenha se sentido ofendido, porque quem não conhece acha que tá sendo... Não, eu já entendi. Já entendeu, né? Tem um brother aqui que fala, e é Galado. É Galado, exatamente. E nós temos a camisa... Hoje é uma camisa... Provavelmente, se você perguntar ao Cauê, que é meu irmão, que hoje cuida da marca, é a camisa que mais vende, junto com a Fuderoso. Fuderoso? Junto com a Fuderoso. Porque o Fuderoso é... Você tem top. Mas você tem o Fuderoso, né? O Fuderoso tá muito acima do top. Com certeza, porque é Fuderoso. É que é Fuderoso, sabe? E aí o Galado, cara, era uma coisa que ninguém se imaginaria utilizar. E foi perseverando. Eu, inclusive, assim, uma frase que eu ouvi muito no começo era... Pô, legal essa marca que você criou, mas se fosse em Recife daria certo. Ou então, se fosse no Rio daria certo. E a gente mostrou que o Natalense tava só esperando ali uma ferramenta... Pra se apropriar, né? Um instrumento, exato. E aí foi bem legal isso. E aí quando a Centiqueta passou a ter lojas no turismo, Ponta Negra, Pipa, São Miguel de Gostoso, eu voltei a ter um diálogo com o turismo que eu tinha perdido há um tempo. E aí foi onde eu voltei a me relacionar com o meio. E, enfim, acabou que agora, nove anos depois da marca... É, nove anos depois da marca, Eu recebi esse convite pra assumir o governo na parte do turismo, né? Pra promover o Rio Grande do Norte enquanto destino turístico. Então, resumindo, a trajetória nesse sentido foi assim. Como foi... Como que foi construído esse convite? Eu sei que você tem uma carreira, você já trabalha com isso há um tempo, mas como foi receber esse convite? Porque é uma responsabilidade grande... É uma baita responsabilidade. Você ser diretor-presidente disso e ser uma pessoa que está à frente do turismo, da sua região, da sua terra. Como promover isso do jeito certo? Quais são as responsabilidades que você sente nesse cargo? Então, um ano e meio atrás, um grande amigo que ocupava esse cargo foi assumir uma responsabilidade maior, que é promover o Brasil pro mundo. Ele hoje está na Embratu, que é o Bruno Reis. E aí ele me convidou pro cargo na época. Eu estava nas vésperas de ir embora pra Espanha. Morar na Espanha. Cara, então... Pelo menos um ano. Cancelado. E aí, enfim, eu até me balançou pra caramba e os diálogos aconteceram, mas acabou que decidimos em conjunto que não era o momento. E eu fui viver essa experiência de um ano na Espanha, que eu conheci 13 países da Europa. Meu sonho de criança era viajar uma vez por ano. Então, em um ano, eu conheci 13 países, 40 cidades da Europa, enfim. Então, foi muito mais. Porque lá tudo perto, né? É. Aí é. Você pega um trem e tá no... Tu ficou onde na Espanha? Eu fiquei em Múrcia. Múrcia. É um pouco ao sul da Espanha ali. Três horinhas de trem rápido pra Madrid. A gente só conheceu Barcelona mesmo. É, mas só é muita coisa. Porque Barcelona é bom pra caramba. O cara controlando os palavrões. É do bom pra caramba, porque agora eu sou o presidente e diretor da Embratu. Né? Vamos... É verdade. Não, mas o meu respeito maior foi ao seu canal, não foi? Não, mas o meu canal... Tem esse respeito não, vai. Então tá. Não, Barcelona é bom pra caralho. É muito bom, né? Mas, então, aí... Quase um ano depois, eu precisei voltar mais cedo, porque... Essa oportunidade surgiu novamente, né? A pessoa que estava à frente precisou sair. E aí eu fico brincando que a governadora foi me buscar lá, em Lisboa, porque a gente... A minha entrevista de emprego foi em Lisboa, cara. Você acredita? Além do cara ser diretor, presidente, a entrevista de emprego foi em Lisboa. Tem que estar se achando, né? Tá bom demais, né? Pertinho ali, eu fui lá conversar com ela e a gente acertou e eu vi... Eu vim, assim... A bagagem... Muita coisa pra aprender, claro. Mas um relacionamento muito bom que eu tenho com o trade por conta da sem etiqueta, né? A sem etiqueta, ela era parceira de muitos players do trade do Rio Grande do Norte, porque fazia parcerias em promoção do Estado, enfim. Isso ajudou bastante. O conhecimento acadêmico, porque eu sou turismólogo, sou pós-graduado em marketing, isso me deu muita confiança de que eu poderia, de fato, assumir. Mas a verdade é que o time que faz isso há muito tempo no governo, ele é muito bom, Léo. O time que tá lá na Improtu hoje, muitos deles estão há nove anos, quinze anos, fazendo isso muito bem feito. A Torre do Rio Grande do Norte é um destino consolidado em todo o mundo, né? Hoje a gente, claro, é mais forte numa região da Europa e na América Latina, mas em todo o mundo, o turismo conhece o Rio Grande do Norte como um grande potencial. Enfim, Pipa, Natal, São Miguel do Gostoso, Galinhos, a região da Costa Branca é muito conhecida em vários lugares do mundo, porque essa turma faz um bom trabalho. E isso me deu ainda mais segurança de assumir o desafio. Eu fico brincando que é um desafio dos bons, né? E quando você tem uma turma boa, então isso passa total confiança. Cara, eu tava reunindo uma feira lá em Fortaleza, a BTM, que era justamente sobre turismo. Foi agora. E o nosso podcast tava lá. A turma tava lá. Eu não fui, mas a turma da Improto tava lá. Não, eu vi, não. E eu fui o podcast lá. E eu tive a possibilidade de conversar com várias pessoas, obviamente, ligadas ao turismo. E eu percebo um gargalo muito grande, às vezes em cidades como Fortaleza, como Natal, das pessoas acharem que Fortaleza em si, que Natal em si não é um destino para se ir. O destino ou é Pipa, ou é Geri, ou é essas praias mais conhecidas. Mas a cidade mesmo, Natal tem muita coisa pra ser feita, tem muito turismo aqui. Qual é o desafio de vocês de conseguir passar isso também pras pessoas? Olha, ele vem pra Natal, mas fica em Natal, né? Não é só pra ir pras outras rotas, né? Qual é o desafio que vocês têm pra conseguir mostrar isso? Na verdade, o Rio Grande do Norte, ele acaba sendo muito conhecido pela sua faixa litorânea, né? Sim. Inclusive, por ele ser na esquina, ele tem quase que mais litoral do que a divisa com os outros estados. Então, a praia, o sol e maio, ela é muito forte. Mas Natal carrega uma cultura originária dela, inclusive, por conta de ter sido trampolim da Segunda Guerra Mundial. Tem uma história aqui muito bacana de ser contada. E aí, realmente é um desafio, né? Em parceria com o município, eu tô falando aqui enquanto estado, em parceria com o município, a enfrentar esse desafio de fazer, realmente, o turista conhecer a cultura natalense, né? Viver a cidade. Inclusive, isso é uma realidade. Tá fadada ao fracasso. Qualquer gestor que pensar o turismo, achando que hoje o turista, ele quer se isolar num grande resort, ele não quer ver a cidade. E, na verdade, hoje o turista, todo mundo, ele quer viver a comunidade, quer conhecer o natalense, como ele se comporta, né? Quer ir no botequinho, quer fazer a barba na barbearia do bairro. Mas um grande desafio, maior ainda que esse, Léo, é que o turista do mundo todo conheça o interior do Rio Grande do Norte. Cara, o interior do Rio Grande do Norte, ele é fantástico. Tem serra, tem cultura, tem até frio. Eu fico brincando, você não acredita que tem frio. A gente tem a rota do frio, que são as serras, tanto as Serras de Santana, quanto as Serras do Oeste, ali, Martins. Aqui também, Montas Gameleiras, Serra de São Bento. Então, tem caverna, tem tudo, se imaginar. Tem no interior do Rio Grande do Norte. Aí sim é um grande desafio. E é um desafio que não é só na promoção. É um desafio na infraestrutura. E agora, o governo entregando, até o final do ano, 800 quilômetros de estrada recuperada. Estradas que estavam há 30, 40 anos, sem nenhuma manutenção. Até o final do próximo ano, 1.500 quilômetros de estrada. Então, isso vai ser o alicerce para a gente fazer, para a gente cumprir esse desafio tão colocado, que é fazer a interiorização do turismo no Rio Grande do Norte. Que eu acho que Fortaleza, por exemplo, tem o mesmo potencial. Você citou Fortaleza e Ceará. Tem o mesmo potencial, né? Na verdade, é uma característica muito parecida entre os estados do Nordeste. Tem um bom litoral, tem uma boa faixa litorânea, tem praias belíssimas, cachoeira, lagoa, mas tem também muita cultura, muito interior, muita gastronomia. Você já deve ter... Ainda não deu tempo. Não, não deu tempo. Ainda não deu tempo. A gente só foi no self-service hoje. Bom. Era bom. Era bom, mas foi só um self-service. Só um self-service. A gente ainda não saiu, mas vamos sair. Eu vou aceitar a indicação sua, pô. Você tem... Eu vou te dar alguns desafios. Você vai ter que comer ginga com tapioca amanhã. Bom. Certo? No aniversário. É. Você tem que comemorar com uma ginga com tapioca. Você tem que tomar algum drink de caju. Caju? Caju. Minha fruta favorita. Pô, sério? Seríssimo. É a tua? É. Minha fruta favorita é a caju. Você já viu a embalagem da... Você recebeu? Ah. O caju é tão forte. Tanto na marca, quanto no estado. Pô, tem uma coisa aqui dentro. Ah, tem uns brindezinhos. Deve ter um. É, é. É um box. Olha aí, ó. Ah, você é. Caju. Rapá, sem fazer propaganda pro meu patrocinador rapidinho, mas a gente lançou a Fanta Caju, né? Sou embaixador da Fanta Caju. Pô, tá vendo? Então, assim, é... Caju tá dentro, pô. Eu fico... Eu me auto-intitulei o embaixador do caju no mundo. Pronto. Caju cultura, cara. Eu saí colando esse adesivo. Eu sou meu subversivo. Aí eu saí colando esse adesivo do caju aí, em todo lugar que eu passei lá na... E a caju cultura é um negócio gigantesco, né? Pois é, cara. Aí a gente tem uma das maiores produções aqui em Serra do Mel, no interior do nosso estado. Produção de caju, de castanha, né? A castanha, ela é muito forte enquanto branding pra fora. Mas a maioria das pessoas não sabe de onde vem a castanha. Você acredita? Acredito. Você pergunta... Você gostou ou gostei? Você sabe de onde vem? Não faço a menor ideia. Não sabe o que vem do caju. E aí tem um... O pseudo fruto. É, o pseudo fruto do caju. Tô sabendo. É. E a Aline que ajudou pra caramba agora com o álbum que ela fez. Porra, aí foi bom demais pra... Caramba! O caju cultura aí com a Aline que... Foi bacana. Ela deve receber uns caixotes em casa, né? Aí você vai comer camarão. Camarão. De qualquer jeito que você quiser. Feito muqueca. Feito alióleo. De jeito que você quiser, comer camarão aqui vai ser especial. Eu vou... Nós somos potiguares. Você sabe que potigua é comedor de camarão. Sim. Então, etimologicamente, só nós temos o direito de comer camarão. Mas a gente autoriza. Você pode comer camarão amanhã à vontade. Vai ficar tranquilo. Vou demais. Cara, Roni, quais são as principais rotas que você, na posição que você tá, falaria? Porque, óbvio, você tá falando com uma comunidade grande. A gente vai chegar aos 100 mil seguidores até o final do ano. Massa. É um projeto que a gente tem o maior orgulho de dizer que realmente abraça a cultura nordestina. Grandes nomes da cultura nordestina sentaram aqui. Mais de 360 pessoas em vários estados do Brasil e pelo mundo. Você tá falando com gente no mundo inteiro. Se você pudesse chegar e falar. Quando você vier pra Natal, cara, essas rotas daqui é um negócio maneiro pra fazer. Tá. Tu citou algumas, mas... Você vai me complicar um pouco que eu vou precisar passar meia hora falando. Mas eu vou tentar aqui sem me... Fala umas três, Jotinhos. Sem me indispor com ninguém. Mas, ó, nós temos um roteiro muito consolidado que é Pipa, Natal e São Miguel do Gostoso. Sim. Porque você tem uma praia 1h30 ao norte e uma praia 1h00 ao sul. Então você consegue, num pacote pequeno de 5, 7 dias, viver essa experiência. Agora, se você vem pra passar um pouco mais de tempo, vale muito a pena você ir à Costa Branca do nosso estado. Você vai ter ali areia branca, Ponta do Mel, termina nas Dunas do Rosado. Depois, se você tiver a oportunidade... Eu não vou dizer pra você ir lá, senão vai demorar pra você ir. Só olha, bota no Google assim, Dunas do Rosado. Porra do sol na Dunas do Rosado. Você vai ficar louco. É fantástico. E aí você pode mergulhar em Maracajáu aqui, mais próximo de São Miguel do Gostoso, dessa rota que nós temos aqui. E tem hoje um cantinho, vou chamar assim, que tem se destacado muito, principalmente no mercado internacional, que é galinhos. Se você não ouviu falar, se você não ouviu falar, dá uma busca aí. Dá um Google aí sobre galinhos. Bota... Vou dar uma dica. Bota tubarão. Tubarão, ele é um condutor de um barco que ele é chefe de cozinha. E ele faz isso há, sei lá, 15 anos. Hoje tem uns 100 tubarões. Ele saiu ensinando a comunidade. E hoje você não falta um barco lá pra você ir. Vai ter um condutor de um barco que ele é chefe de cozinha. Ele prepara o seu almoço no barco, frito ou cru. Caramba. E digo mais. Galinhos, ele é uma península. E tem o que a gente chama de braço de mar, né? Você tá lá dentro do mangue. Ele desliga o barco e você entende o quanto é silencioso. Aí você fica lá ouvindo o barulho dos pássaros. O barulho não, o som, né? Porque o pássaro não faz barulho, ele faz som, né? Aí você ouve o som dos pássaros. E ele diz, espera um pouquinho que eu vou mergulhar. E ele mergulha e ele volta com um balde cheio de ostras frescas que ele acabou de colher. Ele acabou de pegar aquelas ostras fresquíssimas e salgadas. Porque é um mar salgado. Porque é próximo ali de Guamaré, Macau. É um dos mares mais salgados. Então a ostra já vem pronta pra você comer. É uma experiência, né? É coisa... Você come 50 ostras? Você gosta de ostras? Gosto, mas não como 50 outras ostras, não. Come, não? Não. Tu come? Eu como. Porque a galera fica, né? É, fica. E com cerveja você fica, né? Vai e se embora, né? Vai e se embora. Ele pega mais. É a parte que eu mais gosto. Acabou. É, acabou. Ele vai e pega mais. Mergulha e volta. Ele vai e volta. É pouco. Raiz mesmo, né? É. E aí ele finaliza. E você tem um pôr do sol. Você escolhe, porque é uma península, então tem mar dos dois lados, certo? E aí você escolhe. Você vai ver o pôr do sol de um lado ou o pôr do sol do outro, em cima da duna ou na beira da praia, do lado de um farol. Então por isso tem que ficar pelo menos dois dias em galinhos. Porque se você for... Depois você vai saber que tem o pôr do sol no outro dia, aí você vai ficar chateado porque só viu um pôr do sol. Aí você tem que ficar pelo menos dois dias em galinhos. Então você acha que você indica? É uma dica extra, é uma novidadezinha, a cerveja do bolo que a gente tem falado. Entendi. Mas ó, se você gosta de aventura, Geoparque Ceridol, nós temos um geoparque reconhecido pela Unesco. São seis cidades com vários parques geológicos, onde você pode fazer turismo de aventura, ver pedras, né? Porque as... Geoformas, como eles chamam. Então assim, é um destino que é muito rico, né? O Rio Grande do Norte é muito diverso. Então, pra todo tipo, eu costumo dizer, nós temos... O turismo é muito segmentado, você deve saber, é claro. Claro. Então pra todo tipo de turista nós temos. Só não temos neve, mas tem um friozinho lá na serra. Só não tem neve ainda. Pode inventar um jeito de ter neve, né? Lá em Fortal tem muitas dessas características também, cara. Tem pacoti, tem guaramiranga, tem serra. Tem serras mesmo, que você vai pro frio. Exato. Aí tu desce pra beira-mar, aí tu vai pra Prado Futuro. Aí vai subindo também, né? Exato. Cara de amontado. Inclusive nós temos uma rota em comum muito legal. Você me lembrou agora. A rota das falésias. Você começa lá em Canoa Quebrada e desce até Galinhos do São Miguel do Gostoso. A gente falou sobre isso lá no... Na BTM. Na BTM. Com certeza vocês falaram. Que o especial que a gente fez lá foram rotas. É a massa. Era sobre rotas. As rotas que tem e uma passava por Natal. Exato. Pelo Rio Grande do Norte, quer dizer. Mas pode passar por Natal também. Pode passar também, né? Se você tiver 30 dias, você pega seguindo. Pega, né? Já sobe aqui pra João Pessoa, Recife. Quanto tempo você vai ficar à frente desse cargo ainda? Cara, hoje não é amanhã, viu? Porque é um cargo em comissão, como a gente chama. É de confiança da governadora. Então eu preciso primeiro fazer um bom trabalho. Eu tô... Dedicação não falta, mas... Só peço a Deus que eu tome as decisões... As melhores decisões quando for preciso. Mas é verdade também que é da política. A governadora... A gestão dela vai até 2026, né? Sim. E aí nós teremos uma nova eleição. E aí eu posso continuar ou não. Enfim, isso é muito rápido. Na teoria até 2026, certeza, né? A gente tenta, eu tenho tentado, sempre pensar pra além do quanto eu vou ficar, sabe? Assim, tomar decisões que eu... Legado, né? É, que deixe legado e que o próximo que venha se sinta confortável e dá continuidade. Enfim, que realmente... Até porque essa cadeira onde eu estou, ela passa. Mas as pessoas que estão lá, dificilmente passam. Como eu disse, tem uma turma lá que tá há 9 anos, 15 anos. Eu fui estagiário da Improtour. Cara, esqueci de dizer isso. Quando eu era estudante, eu fui estagiário da Improtour 16 anos atrás. Caramba. E tem gente que me recebeu lá nessa época e tá lá até hoje construindo o turismo do Rio Grande do Norte. Não tem como não ser grato a essas pessoas que estão há tanto tempo fazendo política pública e fazendo promoção do turismo do Rio Grande do Norte. Então, eu vou passar, não tenho dúvidas. E eles vão ficar. Então, eu tenho que tomar decisões que deixem legado, com certeza. Hoje, só pra gente encaminhar um pouquinho, qual o maior gargalo que você vê dentro do turismo? Aquela coisa que mais é difícil de mudar. E qual é a coisa mais incrível que está acontecendo hoje pro turismo aqui no Rio Grande do Norte, de uma forma geral? São duas perguntas bem complexas. Porque o gargalo que eu acredito, eu acho que, eu vou colocar esse gargalo como um desafio, certo? Não é o maior gargalo, mas é um desafio bom. Que é a gente aprender a vender o Nordeste pro mundo. Como o seu podcast é Nordestinos pelo Mundo, eu vou aproveitar esse espaço pra dizer isso. Pode falar. Quando a pessoa diz assim, eu vou pro Caribe, ela diz qual país ela vai? Não. Você fala, eu vou pro Caribe. Você já imaginou o mundo todo, eu vou pro Nordeste do Brasil, acabou-se. Entendeu? Porque nós somos muito ricos aqui no Nordeste do Brasil. Nós temos muitas coisas parecidas, mas nós somos muito ricos. Então, se a gente, enquanto o Brasil, entender o potencial que nós temos de vender Nordeste pro mundo, aí eu não chamo de, não é um gargalo, mas eu acho que essa, o desafio é conseguir criar as condições, as concordâncias entre os estados pra gente conseguir atingir esse objetivo. Mas eu tenho certeza que nós seremos uma região imbatível pra competir em qualquer lugar do mundo, se nós conseguimos vender o Nordeste do Brasil pro resto do mundo. Perfeito. Agora, eu tô nessa ideia. Veja, ó, os nordestinos pelo mundo estão assim, conto com a gente. Você é embaixador da Caju Fanta, eu vou eleger você embaixador do Nordeste, do turismo Nordeste. Faça isso, cara, faça. Falar com o Embratu, com o Ministério do Turismo, olha esse cara aqui. Vamos fazer projetos juntos, a gente tá com reunião marcada já em janeiro, lá, pra falar sobre o turismo de lá também, a gente quer, de fato, ser o embaixador do turismo. Pô, massa, legal. A gente, pô, a gente fala do Nordeste, a gente viaja o mundo todo fazendo isso. Nossa missão, eu sempre falo assim, eu criei um tema, como é que eu posso dizer? Não é um tema. Eu criei um jeito de falar, que as pessoas falam assim, tem o eixo Rio, tem o eixo Sudeste. O eixo Rio-São Paulo. Sim. Né? Eu criei o eixo dos nove Nordestes. Os nove Nordestes. Não é um sotaque, são, às vezes, dentro de uma cidade, dentro de um estado, tem vários sotaques. Então, assim, não é tipo, vamos pro Nordeste? Nordeste é onde? São nove. Né? Estados. Então, são nove Nordestes. Eu estou tentando fazer pegar o eixo nove Nordeste. Pra isso, a gente precisa olhar pra dentro. Pra isso, a gente precisa ter orgulho. Pra terra, a gente precisa se ajudar, precisa fazer as paradas e o Nordestes pelo mundo tá aqui, não só pra ajudar as pessoas que sentam aqui, a terem alguma visibilidade, a aparecer. Eu quero ajudar as cidades também. Eu quero mostrar pra fora o que a gente é, entendeu? Isso é muito legal, cara. E a gente tá aqui pra jogar com vocês. A gente vai ter uma conversa lá na Secretaria de Turismo, né? E, precisando, falar com a gente. O que você fala no Ceará? É, Ceará. Ah, com Ivana, com Tiago. Exato. A gente saiu da nossa entrevista com uma data marcada. Pô, que legal, massa. Eu saio daqui com uma outra também. É. A gente faz a nossa, porque a nossa missão não é cearenses pelo mundo. Pô, legal. Não é destinos pelo mundo. Exato. Então, a gente precisa desse apoio, até mesmo das secretarias e tudo mais, pra gente conseguir, de fato, mostrar. Nossa missão, cara, fazer mil, duas mil, três mil entrevistas mostrando as pessoas maravilhosas. Pô, eu tava conversando aqui com a Thalita. Multimedalista paralímpica. E que as pessoas, de repente, eu fui pesquisar, não tinha tantas entrevistas, não tinha tantas coisas, agora tem, entendeu? Então, a gente precisa tá se ajudando. Acho que a galera aqui da Alcione chegou, né? A gente tá do lado, a nossa vizinha aqui. Eu não vou reclamar. A festa de samba, pô. Se a Alcione quiser gritar aqui do lado, ela grita. Ela grita, a vontade. Eu não vou fazer nada contra ela. Nem vai rolar um papo com ela. Ela pode virar uma loba, né? Né? E aqui tá Diogo Nogueira. Diogo Nogueira e Alcione. Então, a gente tá bem no meio aqui da galera. Você tá bem. Mas, meu irmão, sério mesmo, conte com a gente. Você precisa dos nordestinos pelo mundo, da nossa comunidade, da nossa missão, pra gente falar do Rio Grande do Norte, falar de Natal, falar de Pipa, falar de todos os lugares que você falou. A gente tá aqui pra visitar, pra fazer, pra acontecer. Massa demais. Somos aliados nessa luta. Cara, parabéns, não só pelo seu podcast, mas pelo posicionamento. Assim, eu acho que é legal se posicionar assim. O nordeste precisa dessas vitrines. Né? Como eu disse, vender o nordeste pro mundo não é vender uma coisa só. Porque não tem como. O nordeste... Você mesmo... Eu não usava esse termo, vou passar a usar. Os nove nordestes. Os nove nordestes. É bonito pra caramba, né? É legal. Vamos pegar isso aí. É. E tem... Como é que chama? Linguagem? Não esqueci a palavra. Tem branding. Tá sonora. É, tem sonora. É, sonora. Nove nordestes. Vou utilizar. Roubei já, já. Roubei. É, pá. A gente já fez registrar, pá. Tá doido, né? Mas você pode usar. Todo mundo pode usar. A gente quer que todo mundo entenda que... Me desculpa. Me desculpa agora a emoção, mas a gente não é vira-lata de ninguém. Exato. Entendeu? O que... A gente não é vira-lata do eixo Rio-São Paulo. Eu não prego o separatismo. Não. O nordeste não vai mais falar... Não é isso. Mas o eixo dos nove nordestes é gigante. E se a gente olhar mais pra gente, se a gente se ajudar... Tanto que eu lembro que quando a gente falou lá na entrevista que eu fiz lá, com a secretária, é do lance... Eu não tenho interesse nenhum de que o sucesso do turismo no nordeste seja só Ceará, seja só Fortaleza. Pelo contrário, tem que ser no nordeste inteiro. Claro. A gente tem que se ajudar. Você tem alguma dúvida se o nordeste crescer e todo mundo não cresce junto? Se só tem... Eu acho que só tem a todo mundo... A colaborar. Todos os estados vão crescer juntos. Porque nós estamos falando de um brand muito forte que é a marca nordeste. O nordeste é uma marca. Total. Ela não é uma... Ela não é uma verdade só. São várias verdades. Mas ela é uma marca muito forte. É isso. Eu acho que... E a gente tem esse projeto, os nove nordestes, que é um projeto que a gente vai apresentar lá, e que envolve os nove nordestes. Não envolve só um nordeste. Então, a gente... Vamos marcar de conversar também, porque a gente tem muitas ideias. E do mesmo jeito, você disse pra contar com vocês, conta com a gente. Eu já tô contando. O Rio Grande... Um desses nordestes já topou a parada. Vamos, vamos pra cima. E, meu irmão, eu vou te dar uma parada. Aquela câmera que tá te vendo ali, ela é sua. Quem tá lá do outro lado é a comunidade dos nordestinos pelo mundo, da que eu falei que eu tenho muito orgulho, que tá espalhada no mundo inteiro. Tem gente que na China te vendo agora, na Coreia do Sul. E são pessoas que ligam o nosso canal pra ouvir o sotaque, pra lembrar das pessoas da Terra, porque às vezes elas saíram, muitas vezes sem querer, pra tentar a vida. E elas se reconectam com a Terra através do nosso podcast. Você pode falar com elas, pode convidar pra vir pra Natal. A câmera é sua. O espaço é seu. Só tenho a dizer que onde quer que você esteja, o seu cantinho tá aqui, o sotaque da sua família tá aqui, o cuscuz que a sua avó fazia tá aqui, tem camarão, tem caju, tudo que lembra a sua infância, tudo que lembra... Tudo que é nostálgico pra você. Volte aqui, seja no Rio Grande do Norte, seja em qualquer outro lugar do Nordeste, e conte pro seu amigo, pra sua amiga, em inglês, em japonês, em chinês, seja qual for o idioma, visite o Rio Grande do Norte, que vale a pena. Tá falado, não tá? Tá falado. Vamos marcar nosso encontro pra trocar essas ideias. Raoni, tu é massa, irmão. Primeiro, muito obrigado pelo presente que vocês deram pra mim, do teu irmão, né, que você agora é o cargo público. Cara, eu tô com orgulho danado dele, velho. Você agora não é mais... Cara, cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi foi a Kombi. Você sabia que a primeira loja, quando eu fundei, a primeira loja física, hoje tem seis lojas. A primeira loja era uma Kombi. E na pandemia ela parou de atuar. E aí ele retomou aos poucos, e agora tá aí de volta nos eventos. Cara, eu tô com orgulho danado. Parabéns, Cauê. É isso aí, você tá tocando dessa forma, buscando as raízes de como a gente começou tudo. E o Cauê não vai estar com a gente nessa vinda, mas a gente chama o Cauê pra próxima vez que a gente vier pra Natal. Ah, tem que chamar. Ou quando ele for em Fortaleza, pra você, nosso estúdio é lá, né? Sim. E pra gente trocar uma ideia sobre empreendedorismo, né? Pô, massa, ele tem muito a dizer. Hoje a gente focou muito em turismo, aqui dentro da meia horinha, 25 minutos que a gente tem, já já o Sione vai sentar aqui, então eu tô... Cara, vai nessa cadeira aqui. Tô aperreado, é nessa cadeira aqui que ela vai ser na boca. É, eu tô aperreado, eu tô aperreado. Então, assim, a gente finge normalidade até sentar aqui. Meu irmão, muito obrigado. Valeu, meu irmão. Parabéns. Esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo. Joga aqui no card, a conversa que eu tive com a secretária lá em Fortaleza também, porque fica dentro de um tema bacana, bater um bola pra gente permanecer no turismo. Maravilhosa. Janeiro tá aí, viu? É no ar, né? Nessa mesa aí, pra botar ideia na mesa. Meu irmão, Nordestinos pelo Mundo, o Eixo 9 Nordestes, orgulho aqui. Um beijo no coração. A gente se vê no próximo Os Nordestinos pelo Mundo. E no card vai ter todo mundo aqui que tá participando dos Nordestinos pelo Mundo no Ribeira Boêmia. Beleza? Valeu, galera. Um forte abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.